Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Márcia Almeida aqui. Olha a nossa receitinha de hoje. Vou mostrar aqui mais de perto pra você. Opa! É um maravilhoso recheio de Nutella! Olha a cremosidade dele. Vamos aprender a fazer essa delícia? Então fica comigo até o final. Roda a vinheta, Naldinho! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, pro nosso maravilhoso recheio de Nutella. O que a gente vai precisar? Da Nutella, é claro. Aqui são três colheres de sopa, tá gente, de Nutella. Se você quiser usar um outro creme de avelã, também pode. Vai ficar bom, desde que seja de boa qualidade. Aqui tem meia xícara de 240 ml. A xícara que eu uso é de 240 ml de chocolate 50%, cacau. Ou você pode usar o 70%. Aqui eu tenho uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. E aqui eu tenho uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Então vamos começar a fazer esta delícia! Meus amores, se vocês tiverem uma panela grossa de ferro, Fica melhor ainda a sua receita, tá bom? E facilita também a sua vida. Agora eu vou dar uma dica muito bacana pra você, Quando você for fazer cobertura, brigadeiro, Qualquer tipo que vai ao fogo, Você sempre mistura o leite condensado com o seco da receita. Aqui no caso, vai ficar muito mais fluido o seu chocolate. Vai ficar muito mais misturadinho aqui, sem nenhum gruminho. Se você misturar primeiro no leite condensado. Olha só, meus amores, já dissolveu todo o chocolate. Olha como fica bem fluido, né? E agora a gente vem aqui com o nosso creme de leite. Não deixa nada, tá, gente? Raspa tudinho. E agora a nossa Nutella. Nutella é tudo de bom, né, gente? E aqui, meus amores, é só misturar bem e levar ao fogo. Gente, eu vou mostrar pra vocês o ponto, tá? De recheio. Se não dissolver essa Nutella aqui, Não tem problema que ela vai dissolver no fogo. Mas aí é só misturar tudo e levar pro fogo. Então, vamos lá, dar o ponto lá no nosso fogão. Olha só, gente, depois que começou a ferver, Vai passar por volta aí de 5 a 7 minutos e já vai dar o ponto no seu recheio. Tá? Fogo alto, tá, gente? Tá vendo como o fogo tá alto? Fogo alto pra não ficar o puxa, o seu recheio. Olha, esse aqui é o ponto, ó. Você joga e ele já não se mistura com tanta facilidade, mas se mistura. Cai em blocos, digamos assim. Vai caindo em blocos o seu recheio, ó. Não cai mais como fio, é em blocos. Esse é o ponto. Aqui a gente vai desligar e vai continuar mexendo pra dar uma maciez e um brilho no nosso recheio. Gente, tá muito cheiroso aqui. A Nutella dá um cheiro assim, um sabor que vocês... Façam aí e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Aqui você pode tá recheando o seu bolo. Esse recheio aqui é pra um bolo de 17 centímetros por 10 de altura. Eu vou deixar a massa com 3... Com 3 camadas de recheio, tá? Gente, uma dica. Se você não tiver uma panela grossa como essa, você acrescenta aqui uma colher rasa de manteiga ou de margarina pra evitar que queime o seu brigadeiro, pregue no fundo da sua panela, tá? Pode ver que tá tudo bem soltinho. Olha só, gente, a maciez, o brilho desse recheio. Podem fazer, colocar aí no cardápio de vocês que é sucesso, esse recheio de Nutella, gente. Então vamos colocar ele pra esfriar, de preferência em temperatura ambiente, tá bom? Então vamos lá. E aqui, meus amores, eu venho com plástico, tá? Que eu compro só pra isso, tá, gente? E encosto aqui no meu recheio todinho. E deixo ele esfriando em temperatura ambiente. Ou de um dia pro outro é o ideal, tá? Pra pegar a textura que a gente quer aí pra ficar maravilhoso no nosso bolo. E a gente vai aguardar esfriar. Quando esfriar bastante, eu venho e mostro pra vocês como foi que ficou essa delícia, tá bom? Então vamos lá. Olha só, meus amores, o nosso recheio, ele ficou descansando de um dia pro outro, tá, gente? Eu fiz ele ontem. E hoje eu vou rechear um bolo com ele. E olha só como ele tá, gente. Tá vendo? Super cremoso. Mas ao mesmo tempo firme. Então foi essa, tá bom, meus amores? A nossa dica, a nossa receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.